Sandra, meu nome é Sandra Gente, e o Leozinho que não come nada? Não, sério, não tá comendo nada Nenhuma fruta, nenhuma verdura, não come nada, nem peixe Só nuggets de frango e batata frita Então te juro, já tentei de tudo Já levei no restaurante do Alex Atala, da Helena Riz, do Fogaço Já ofereci o que tem de melhor da culinária internacional Pra ver se o menino se interessa e nada, né? Só come o tal do nuggets de frango e batata frita Que outro dia eu me dei os 5 minutos Eu falei pro Rô, meu marido, eu falei, Rô, temos que levar o menino do pediatra Ele falou, Sam, total, te apoio, sabe assim? Aí tal, né, liguei pro pediatra em Nova York 5 mil dólares na consulta, pereré Marquei e fomos pra lá, né? Aí você não sabe, cheguei no pediatra O doutor tirou as medidas, peso E não é que o Leozinho tá abaixo da média no peso? Falei, ai, que inveja! Não, sério, eu passo a vida inteira me privando Só comendo salada pra manter o peso O menino que só come fritura tá abaixo da média do peso pra idade Falei, tomar banho, né? Aí falei, quer saber? Liberei geral agora também Agora também só tô na fritura Ah, por isso, maluca, né? Não, sério Vamos ver se pelo menos essa dieta do Leozinho dá certo, né? Pra mim, né? Óbvio Sandra, meu nome é Sandra E aí E aí E aí E aí